Música Manhã de quarta-feira nós estamos no cruzamento da Duodécimo Rosado com a Melo Franco em pleno centro da cidade de Mossoró para onde foi acionada a ambulância Bravo 01 dos socorristas Pablo, Marli e o acadêmico Marcones aqui no local um acidente, uma colisão carro com carro, esse outro de cor branca bateu na lateral do Logan olha ele estourou o pneu, ficou bastante danificado, o outro veículo envolvido no acidente é esse Logan que foi atingido na lateral e na porta do lado do motorista, mas dá para ver que foi uma pancada muito grande e uma das pessoas que vinham nesse carro, uma jovem, ela acabou precisando de atendimento do SAMU já que ela sofreu uma pancada na cabeça, está dentro da ambulância da Bravo 01 e vai ser levada para o hospital regional da Cinzio Maia já os veículos permanecem aqui em via pública, vai ser acionado o seguro para fazer a remoção dos dois veículos envolvidos nesse acidente a equipe do trânsito isolou toda a área aqui do local, a polícia rodoviária estadual foi acionada já que tem vítima com ferimento, então passa a ser de competência da polícia rodoviária estadual os dois veículos serão removidos aqui pelo seguro, pela equipe de seguro trânsito muito complicado aqui, já é complicado naturalmente e hoje mais ainda com esse acidente a equipe do trânsito municipal tendo muito trabalho para organizar tudo aqui já a jovem que não teve o seu nome divulgado, está dentro da ambulância Bravo 01 será levada para avaliação médica já a equipe do seguro foi acionada, já faz os procedimentos para a remoção dos dois veículos aqui desse local onde foi registrado essa colisão já aqui no cruzamento da rua João Marçalino com Juvenal Lamartine mais um acidente, colisão, carro com moto na ambulância do SAMU tem duas vítimas um senhor que sofreu várias escoriações de arrasto e a sua filha que também sofreu fortes pancadas a equipe do trânsito faz o isolamento da área enquanto a vítima é atendida pelo SAMU as vítimas que vinham nessa motocicleta que acabou colidindo com esse veículo e a informação é de que bem próximo aqui já aconteceu outro acidente que seria o terceiro, praticamente, no mesmo horário já aqui no cruzamento da Melo Franco com a Ferreira Itajubá há mais um acidente envolvendo aquele veículo de cor vermelha Fiat e outro veículo aqui no local Miguel Oliveira, foi que houve aqui, ó eu vim aqui para atravessar essa rua aqui aí aquele carro atrapalhou um pouco para ver eu vim mais para frente aqui, né? aí esse carro vindo ali, vim a caminhada e foi lá para 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 caminhada mas aí os dois estão bem pronto, agora é só ajeitar as pinturas e seguir pronto pronto, a salta tá boa, o resto, né? pronto, é o terceiro acidente da manhã desta quarta-feira nas ruas de Mossoró 発te tradicional ... Powerade ... ... ... ... ...